Música Oi meus amores e hoje na cozinha do papi Quem vem cozinhar aqui comigo? O Rafa Cheio O Rafa tem um canal aqui no Youtube que é o Rango do Rafa Exatamente O papo fugiu novamente da minha cozinha hoje Então eu trouxe o Rafa que vai cozinhar aqui pra gente Mas você sabe que é um desafio pra nós dois, né? É Porque você não cozinha e eu, quem acompanha o Rango do Rafa, sabe que eu também não cozinho muito doce Você faz muito salgado, né? Muita massa Muita massa, muito hambúrguer, pizza E me conta uma curiosidade minha Como você começou a cozinhar? Qual o... É assim, eu moro sozinho tem uns 5 anos já Então quando você mora sozinho você começa fazendo... Tem que segurar! Você começa fazendo miojo, você começa fazendo misto quente... Tem uma hora que você não aguenta mais E quando eu morava com meus pais eu já experimentava uma receitinha ou outra Via alguma coisinha da GMT e tentava fazer e tudo mais Quando eu morava sozinho foi meu, agora é agora ou nunca Não tem jeito E o seu canal, como surgiu? Comecei a morar sozinho, depois fui morar com o primo meu, pra dividir as despesas, ficar um pouco mais leve Esse meu primo já trabalhava umas coisas de vídeo Aí ele virou o primo e falou, Rafa, você tem a câmera? A gente já faz um monte de coisa pra comer, por que a gente não filma? Aí filmou um, filmou dois, filmou três, filmou uns três vídeos seguidos e foi embora Aí é super certo, gente, pra quem não conhece, canal do Rafa eu vou deixar aqui 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 embaixo E lá no cardizinho do canto São receitas super práticas e rápidas, pelo menos todas as que eu assisti Sim, sim São bem rápidas e práticas e parecem ser deliciosas O meu foco é pra você que tem só meia hora pra fazer o jantar, então tem jantar inteiro pronto em meia hora Você que não gosta de lavar louça, eu detesto lavar louça Então tem receita numa panela só, pra você só sujar uma panela É mais ou menos isso que eu foco, eu tento fazer a gente ter menos trabalho dentro da cozinha Você sabe que aqui em casa o cozinheiro oficial é o papi, né? Ele que cozinha aqui, ele que manda bem na cozinha aqui E ele também adora fazer receitinhas assim, ó, rápidas Sim, porque eu nem pisco e não tô pronto Tem vezes que você quer desestressar sovando um pão E aí você fica lá sovando um pão Eu não, eu não gosto Mas é raro Normalmente a gente quer desestressar sentado no sofá E o que você preparou pra hoje? Eu pedi pro Rafa fazer alguma receita especial de Natal Que a gente pudesse preparar pra nossa ceia de Natal, né? O que você escolheu fazer ou não? Vamos lá Esse carinha aqui, eu testei em casa Ele é um caramelo salgado Então se você sentiu o cheiro, você vai sentir aquele cheiro de bala toffee, sabe? Você que fez? Eu fiz em casa, eu tava testando essa receita em casa O nome técnico disso é, você vai me ajudar no francês O nome técnico disso é caramelo bensal, tá certo? Não sei Que é um caramelo com manteiga e sal O sal, ele dá um brilho a mais nesse sabor do caramelo A manteiga deixa ele com essa textura bem cremosa E a gente vai fazer o que seria um cheesecake de copinho sabor caramelo salgado E aí assim, a gente vai fazer aqui um copinho, tacinha Mas a gente pode fazer numa travessa inteira e servir ele como um pavê Entendi Então ele vai ser super versátil pra levar na ceia E ele vai ser uma ótima sobremesa também de pós-almoço Uma gordice Uma gordice Uma gordice, porque a gente merece Ah, por favor, né? E vamos aos ingredientes? Vamos Então a gente vai precisar de cream cheese Quanto tem de cream cheese? Tem um potinho pequeno Um potinho de cream cheese? Isso Biscoito, bolacha maisena Um pouquinho de açúcar O nosso cream de leite fresco Que a gente vai bater chantilly Bater chantilly Isso E o nosso caramelo salgado Esse cara, quem quiser substituir por doce de leite, dá muito certo também Então fica a sugestão Isso a gente não acha pronto pra comprar A gente não acha A gente acha aquela calda de sorvete Mas quem quiser fazer é o seguinte 100 gramas de açúcar Você faz ele virar caramelo igual aquele do pudim Sim Aí você coloca 50 gramas de... Manteiga? 50 gramas de cream de leite fresco E mais 10 gramas de manteiga E uma pitadinha de sal no final Hum, que maravilha Então antes do caramelo endurecer, vitrificar, né? Virar aquele caramelo de pudim Você adiciona todo mundo E ele vai virar esse creme maravilhoso aqui Então vamos à receita Vamos Sinta-se em casa Ok Eu adoro terceirizar o meu vizinho, adoro Então vamos lá Quem assistiu o ângulo da Rafa sabe que a cozinha é um pouco bruta Não tem todos os utensílios legais Aquelas batedeiras coloridas, rosa e tudo mais Então eu faço muita coisa na mão E aqui não vai ser diferente Você consegue dar o ponto do chantilly na mão? A gente se esforça e chega Não é tão simples, mas chega Então é creme de leite fresco e o açúcar Lembra que aqui a gente coloca pouquinho açúcar Porque a gente já está trabalhando com caramelo Ou com doce de leite Só vai dar um pouco Creme de avelã também vai dar certo Creme de avelã Vungo Nutella Alô Nutella? A gente pode falar A gente pode falar Porque a gente não É que tem coisas É igual gilete Só existe uma marca referência Aí você fica perdido Você vai falar Ah, creme de avelã não O Nutella O dia que algum concorrente fizer a altura Aí a gente vai ter um parambulho E aqui olha só o que vai acontecendo Você vai batendo com o seu batedor Você está vendo que ele começa a criar bolinhas? Essas bolhas vão ficar cada vez menores E esse ar vai fazer o nosso chantilly ficar levinho daquele jeito Então aqui é braço Não tem muito o que fazer Confesso pra você Que eu faço na barriga dele Mas você vê que ele já vai engrossando Ele suja também um pouco a sua bancada Confesso, hein? Engrossas Olha, está engrossando mesmo Rafa é concentradíssimo na cozinha dele Quero ir lá na sua casa A cozinha é boa A única cozinha do YouTube Que está a guitarra pengrada na parede Engenho e vem em primeiro lugar Mas é muito engraçado Porque o pessoal sempre perguntava Rafa, o que você toca? O que você gosta de tocar? E eu comecei a explorar no meu YouTube Uns vídeos de música Um amigo meu ia lá e cantava E o pessoal fica maluco Se diverte Quando você entra com um conteúdo diferente Quando você mostra um lado seu que ninguém conhece Aí, ó Tá vendo como ele já O braço cansou Mas ele Quer que eu bata um pouquinho? Você quer? Não, deixa eu ver Me dê esse suporte todo Tem uma velocidade Uma frequência As rotações por minuto Nossa, cansa muito Cansa Não, a gente tem que ir até o fim Ele não quis usar a batedeira Agora a gente tem que ir até o fim Mas, ó Tá rolando Tá rolando Quando ele chega nessa textura De massa de bolo É que você tá na metade do caminho Na metade Agora é rapidinho Deixa eu continuar Tá Tá encorpando Tá encorpando Ó, você começa a ver o fundo, né Quando você raspa ele aqui Com o nosso chantilly pronto Batido no braço Batido no braço, exatamente A gente vai incorporar O cream cheese Pra dar aquele saborzinho de cheesecake Que é o salgadinho e o doce junto Adoro cream cheese Então E aí agora Vem a parte que dá trabalho Porque Você tem que misturar Duas coisas da mesma cor Então você não vai conseguir ver Que misturou ou não Mas em texturas diferentes, né Isso É só tomar cuidado Para você não trabalhar demais O seu chantilly Porque o chantilly Ele vira manteiga depois Pois anda Ele vira manteiga Então se você já trabalhou ele muito E você continua batendo Com muita força Corre o risco De você começar a querer fazer Ele virar chantilly Então gente Para ficar um especialista Na culinária É só fazendo, né Porque você já deve ter feito Muito chantilly Livre a manteiga Também já o pincel Livre a manteiga O legal da cozinha é isso É justamente experimentar Por exemplo Isso aqui eu fiz um teste E falei Cara, ficou tão legal Que eu vou trazer pra lá Pra gente fazer na receita, né A cozinha É uma grande laboratória, né Combinar os sabores E ter um resultado bacana Ai, o papo faz cada uma Que eu falo Não vai dar certo Isso não vai dar certo E dá E funciona Tem umas que eu não corto, não É que o papo foi Ele foi acostumado Desde criança A reaproveitar tudo muito Sabe Então Pega aquelas sobras E vira uma gororoba Vira um omelete De tudo dentro Mas eu adoro Eu adoro Eu gosto também Ai, hoje a gente tem uma vida Muito corrida, né Porque a gente precisa da cozinha Tem que ser muito rápido mesmo E consegue, né A gente consegue fazer isso Agora vamos à montagem Vamos Vamos à montagem Então A gente tem várias opções Se você vai fazer uma travessa É legal fazer igual o pavê Monta uma camadinha de biscoito De bolacha Joga um pouquinho do caramelo Joga o creme Joga bolacha Joga o caramelo Faz essas camadas Como nós vamos fazer na taça A gente vai ter que quebrar a bolacha Mas o meu plano é Um fundinho de bolacha Vamos montando Vamos lá Você tem muita gente do Rio que te assiste? Se não, eu tô comprando uma guerra aqui Por quê? Com o papo de bolacha e biscoito Por quê? Como é que é? O que é? Não, o pessoal do Rio fica bravo Quando você fala que é bolacha, né Eles gostam que fala biscoito? Eles gostam que fala biscoito 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 Eu tenho vários amigos Cariocas Eu tenho até que trabalham comigo E ele fala Não fala assim Eu falei Fala E eu já tava picando todo meu dia E eu que sou de São Bernardo Eu deixo escapar o interior de vez em quando Mas você é originalmente de onde? De São Bernardo mesmo Nascido e criado Eu acho que tá ótimo O fundinho aqui, ó Tá ótimo Só vai ter aquele crocantinho E aí, eu vou pegar uma colher aqui pra gente O que a gente vai fazer? A gente vai deixar aquela camadinha surpresa de caramelo Quando o cara ir até o fundo e voltar Vai vir com um pouquinho de caramelo Então olha a textura do nosso caramelo Vem aqui pro fundo Tô com vontade de lamber esse caramelo Lembrando, gente A gente faz com doce de leite também Faz com o que tiver em casa Com aquele famoso Nutella Nutella Fica Então, o nosso fundinho aqui Agora a gente vem com o nosso creme Tem que ter taças muito grandes Taças muito grandes elas acabam fazendo a gente comer mais Não, ela tem dessas, né? E agora vai na geladeira Fica aqui, ó É legal, mas ela endureceu um pouquinho Ela firmou um pouquinho Ele não vai firmar muito Na verdade, a única coisa que vai firmar aqui dentro É o cream cheese Ele vai endurecer um pouquinho de novo O Rafa não é especialista em doce Então nós estamos num desafio É um desafio pra nós, né? Pra nós, né? Mas você sabe que eu cozinho, né, Rafa? Eu falo que eu não cozinho nada Porque eu, assim, eu me levo vantagem Você se senta da culpa, né? É, me senta da culpa Mas eu cozinho, sim Eu já fiz muitos doces de festa Essas coisas, eu organizei muitas festas Eu cozinho, tudo isso Mas é claro que quando você pratica Exato, exato Você Tem outro resultado na cozinha, né? Vamos só dar, então, uma batidinha Pra assentar esse creme Perfeito E aí, assim A gente pode enfeitar em cima Com mais caramelo, se quiser A gente tem aqui um pouquinho de amêndoas em lâmina Fica lindo você fazer um pontinho aqui Chocolate em pó Chocolate em pó também Então agora a gente mudou de plano Na parte da decoração Eu vou pegar mais uma colher Vocês podem decorar da maneira que vocês quiserem Né? Esse é um ótimo exemplo da experiência Da cozinha ser uma grande experiência A gente vai usar cacau em pó Ideia do pap? Ideia do pap Ele vai ficar com aquela carinha de tiramisu, né? Hummm Eu acho que a gente podia colocar ainda assim Podemos Né? Nós podemos tudo aqui A gente coloca um pouquinho das Quer uma passa também? Agora tá chegando o fim do ano Ai, gente, uma passa vai ficar maravilhoso Coloca uma passa Sabe o que deve ficar muito bom? Nesse creme misturar os sabores De, por exemplo, do paletone As frutas cristalizadas Uma passa vai ficar muito, muito, muito bom Muito bom Eu amo uma passa Então agora geladeirinha Uns minutinhos Uns minutinhos 30 minutinhos Vamos pra geladeira E a gente já volta para experimentar aqui E eu vou falar a verdade pra vocês E aí, está pronto aqui, Rafa? Depois da geladeira Ficou firminho agora, né? Uhum Super firminho Se você virar com o cabelo vai cair o nosso amêndoa Pode provar? Por favor Mas vai até o fundo Pra gente pegar o caramelo e o biscoitinho, né? Hummm Sensacional É pra sentir o caramelinho no fundo, né? Muito bom, Rafa Vamos fazer aqui em casa para o Natal E eu gosto assim Eu gosto tanto de salgado que até o meu doce não é tão doce assim, né? Uhum É verdade, não está tão doce Então é legal que você pode brincar com qualquer coisa muito doce Com o doce de leite e tal Que ele não vai ficar enjoativo, né? Muito bom Pode comer tudo? Claro Maravilhoso Então é isso, gente Eu adorei receber você aqui em casa Vocês passam todo bem mais Nós almoçamos um peixinho delicioso Que nós gravamos no canal da Gabi Exatamente Quer dizer, com Não é pro meu canal, mas foi com a Gabi E aqui com o Rafa Delicioso Pode deixar aqui o seu canal, Rafa? Então faz o seguinte, carinha A gente vai deixar aqui embaixo, né? Uhum O nosso, o rango do Rafa Pra você dar uma conferida Acho que também é o cardzinho ali no canto, né? Eles dão uma olhada É isso E no rango do Rafa A gente fez um milkshake de doce de leite Com um café sensacional Hoje o dia aqui está de verdadeiras delícias Gente, muito obrigado Beijinhos Até os próximos vídeos Tchau Tchau Bago com o cacau Não tá tão ruim assim Eu tava com vontade de esbirrar e tentei segurar no meu 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Ai, vai dar tempo de eu provar de se esbirrar Tchau 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 Tchau